Palmeiras vezes Botafogo Estevam e Luiz Henrique estão na pré-lista de Dorival para eliminatórias A semana reserva fortes emoções para Luiz Henrique e Estevam Dois dos principais talentos do futebol brasileiro na atualidade Eles entram em campo nesta quarta-feira Para decidir a vaga nas quartas de final da Libertadores entre Botafogo e Palmeiras Mas também contam com as horas para a próxima sexta Ambos estão na pré-lista de Dorival Júnior para as rodadas das eliminatórias de setembro E aguardam pela primeira convocação para a seleção principal A CBF enviou para os clubes no dia 16 um ofício Informando quais atletas estavam pré-selecionados para as partidas contra o Equador, dia 6 Em Curitiba e o Paraguai, dia 10 em Assunção Botafogo e Palmeiras receberam um documento que alertava para a necessidade de confirmação Da convocação até o dia 23, sexta-feira O presidente Edinaldo Rodrigues não confirmou durante o sorteio da Copa do Brasil a data do evento Em que a lista será divulgada Mas o prazo para comunicar os clubes precisa ser cumprido No ofício, a CBF diz que a apresentação dos atletas será confirmada até o dia 23 em um outro comunicado Caso isso não aconteça, o jogador deve ser considerado como possível substituto E será chamado, se necessário, caso algum dos convocados não tenha condição de participar dos jogos Por conta do início tardio das ligas europeias, de 30 a 40 nomes foram pré-convocados até os 23 Sejam definidos Além de Luiz Henrique e Estevam, que tiveram os nomes revelados inicialmente pela ESPN É sabido de quatro jogadores do Flamengo que estão na pré-lista Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Gerson e Pedro O Fluminense tem dois nomes, André e Martinelli Da Premier League, Bridgiton e Fulham foram comunicados da presença de João Pedro e Andréas Pereira Enquanto Carlo Ancelotti deixou escapar que Rodrigo, Vini e Éder Militão também estão entre os nomes do Real Madrid A apresentação dos convocados está marcada para o dia 2 de setembro em Curitiba O Brasil terá pela frente o Equador dia 6 no Couto Pereira E o Paraguai dia 10 no Defensores Del Chaco em Assunção Com sete pontos, a seleção ocupa a sexta colocação nas eliminatórias No limite da classificação para as Copas de 2026 No limite da classificação para as Copas de 2026 No limite da classificação para as Copas de 2026 No limite da classificação para as Copas de 2026 No limite da classificação para as Copas de 2026 No limite da classificação para as Copas de 2026 No limite da classificação para as Copas de 2026